Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Oi gente, nas últimas três teleaulas de Matemática a gente vem estudando função, lembra? Mas este é um tema tão importante que a gente vai se aprofundar mais um pouco hoje. E conhecer a função do primeiro grau e suas aplicações. Vamos lá. Você ainda vai ver como é o gráfico da função do primeiro grau. E vai aprender a construir a função a partir de dois pontos. Olha, eu acho que você tem que... E, Cida! O que foi? Problemas? Mais ou menos. Aqui chegou esta conta de telefone aqui e eu estou achando umas coisas meio estranhas, viu? O que, por exemplo? Olha, aqui tem uma taxa de assinatura e uma taxa de impulsos excedentes. Será que isso aqui está certo? Deixa eu ver. Está aqui. Impulso e assinatura. Eu sei, mas será que eles não estão enganando a gente, não? E você, o que acha desta situação? Será que há algum engano nesta conta telefônica que veio cobrando assinatura e impulsos excedentes? Você sabe o que isso significa? Como será que as nossas amigas vão resolver esta situação? Ih, gente, não precisa ficar esquentando a cabeça que isso aí não tem nada de errado aí. O uso do telefone é medida em pulsos. E o pulso nada mais é do que a medida do tempo em que você fala no telefone. Então, quanto mais tempo você fala, mais pulsos são registrados, entendeu? Viu, Cida? Eu vi. Mas e a assinatura? Todo mundo que tem um telefone paga uma assinatura de 61 centavos por mês. E vocês não seriam exceção, certo? Também tem que pagar. E o que a assinatura tem a ver com os pulsos? É que essa assinatura, ela dá direito a um certo número de pulsos todo mês. Então, se você fala mais que esse valor mínimo, aí começam a ser registrados os pulsos excedentes. Tá vendo? Quando eu reclamo que você fala muito ao telefone, você acha que eu tô pegando no teu pé, né? Ó só. Mas quanto é a cada pulso excedente? Hum, a gente paga 3 centavos por cada pulso excedente. Hum, então quer dizer que a gente paga 61 centavos pela assinatura e 3 centavos por cada pulso. Continua achando que aqui tem alguma coisa errada. Ih, gente, então tá na hora de colocar a matemática em ação, viu? Como assim? Vem cá, acompanha meu raciocínio que eu vou explicar direitinho. X é a quantidade de pulsos excedentes. Y é a conta do telefone. Como cada pulso excedente custa 3 centavos, então a gente vai pagar 0,03 vezes X por eles, certo? Mas não é só isso. Tem a assinatura ainda, que é de 61 centavos. Então a conta do telefone Y é igual a 0,03X mais 0,61. Nossa, que fórmula é essa? Essa é uma função do primeiro grau. E pra que serve? Ah, essa função do primeiro grau, ela serve pra calcular qualquer conta de telefone. Por exemplo, dá uma olhadinha aí na sua conta e vê quantos impulsos excedentes você teve. Deixa eu ver aqui. 428. Hum, perfeito. É só a gente substituir o X por 428 que a gente descobre o total da conta. É mesmo? Pô, pode apostar. Quer ver? A fórmula é essa. E se X vale 428, é só substituí-lo na fórmula. Aí, com o auxílio da máquina de calcular, eu realizo a operação. E chego ao resultado de 13,45. E aí, confere? Gente, não é que deu mesmo? 13 reais e 45 centavos? Agora eu não sabia que você era tão afiada assim na matemática. Pois é, né, gente? Vivendo é aprendendo. Mas também função de primeiro grau é um dos meus pontos preferidos. Ah, é? Então pode explicar mais sobre esse assunto pra gente. Olha, como vocês devem ter reparado, a função de primeiro grau tem sempre a mesma fórmula. Y igual a AX mais B. Que é exatamente a que a gente tinha. No caso, A é igual a 0,03 e B é igual a 0,61. E o gráfico dessa função... O gráfico dessa função é uma reta. Ah, e muito bem. Como é que você sabe, Cida? Porque eu tenho assistido umas teleaulas, né, do Telecurso 2000 e a gente já viu isso. Agora, já que você tá tão afiada assim, eu quero ver você me desenhar o gráfico dessa função. Ah, claro. Então, o desenho do gráfico... Deu branco. Pensa um pouco, Cida. Pensa um pouquinho, vai. Vamos fazer juntas. Vamos pensar um pouco. Pra desenhar o gráfico dessa função, o que é que eu faço? É isso. Eu preciso determinar dois pontos. Para achar este primeiro ponto, eu posso, por exemplo, fazer X igual a 0. Daí eu tenho que Y é igual a 0,61. E agora, eu preciso determinar o outro ponto. Para isso, estabeleço outro valor para X, 50, por exemplo. Fazendo as contas, eu tenho outro valor para Y, que é 2,11. Agora que eu já determinei meus dois pontos, olha aqui. Para X igual a 0, Y é 0,61. E para X igual a 50, Y é 2,11. É só colocar isso tudo no gráfico. Veja, eu cheguei numa função crescente. Margot, já que você é tão boa assim de matemática, você não quer tirar uma dúvida que está me encafifando desde ontem. Que dúvida. É o seguinte, você sabe que o relógio do táxi marca as corridas em UTs? Sim, são as unidades taximétricas e assim em todo lugar. Ontem, eu fiz duas corridas. Uma de 3 quilômetros, onde eu paguei 3 UTs. E uma de 8 quilômetros, onde eu paguei... 8 UTs. Não, não deu 8 UTs, deu 5. Não tem alguma coisa errada aí? Não, gente, não tem nada de errado aí. E sabe que por coincidência, essa situação também envolve função de primeiro grau? Ah, é? Legal, então pode explicar pra gente. É o seguinte, o taxímetro, ele parte de um valor chamado bandeirada. Depois, a cada quilômetro percorrido, ele acrescenta uma certa quantidade de UT. Aí fica fácil. É só a gente colocar esses dados aqui no papel. Entendeu? Se X é o número de quilômetros percorridos, se A é o número de UT por quilômetro e se B é a bandeirada, então nós temos que a conta pagar pela corrida é Y igual a AX mais B. Y igual a AX mais B. É, faz sentido. Mas será que com essa fórmula eu conseguiria descobrir quanto ia custar uma corrida de 20 quilômetros? Claro que sim. Quanto? Calma, também não é assim. A gente tem que fazer as contas. A primeira coisa a se fazer é colocar todos os dados que a gente tem no papel. Para uma distância de 3 quilômetros, a corrida saiu 3 UTs. E para uma distância de 8 quilômetros, saiu 5Ts. Como a nossa função é Y igual a AX mais B, vamos substituir os valores que já temos. Para X igual a 3 e Y igual a 3, a gente fica com a seguinte situação. 3 igual a A vezes 3 mais B ou 3 igual 3 A mais B ou 3 A mais B igual a 3. Pronto. Vamos guardar essa equação e agora vamos fazer o mesmo com os outros valores que nós temos para X e Y. Para X igual a 8 e Y igual a 5, a gente fica com a seguinte situação. 5 igual a A vezes 8 mais B ou 5 igual a 8 A mais B ou 8 A mais B igual a 5. Pronto. Aí está. Agora a gente reúne as duas equações para formar um sistema. Para resolver, vamos trocar os sinais da primeira equação e somar. Menos 3 A menos B igual a menos 3. 8 A mais B igual a 5. Efetuando a soma, nós temos 5 A igual a 2. A é igual a 2 sobre 5, que é igual a 0,4. Pronto. Chegamos ao valor de A. Agora vamos pegar a primeira equação e substituir A por 0,4. 3 vezes 0,4 mais B igual a 3. 1,2 mais B igual a 3. B igual a 3 menos 1,2. B igual a 1,8. Chegamos ao valor de B, que é 1,8. Agora é só pegarmos os valores de A e B e substituirmos daquela função que nos dá o valor da corrida. Lembra? O Y é igual a AX mais B. E aí nós ficamos com a seguinte função. Y igual a 0,4X mais 1,8. Gente, que incrível. Quer dizer que com essa fórmula aí, o Y igual a 0,4X mais 1,8, dá para responder a minha pergunta? Qual é a sua pergunta mesmo? Quanto custa uma corrida de 20 quilômetros? É claro que dá. É só substituir o X por 20. Ah, mas eu mesma vou fazer essa conta. Com licença. Vamos lá. Pronto. A corrida de 20 quilômetros sai R$ 9,80. Gente, realmente é incrível esta matemática, não? Com certeza. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente conheceu a função do primeiro grau e suas aplicações. Você viu que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E ainda aprendeu a construir a função a partir de dois pontos. E aí, gostou da teleaula de hoje? Como você viu, a matemática não só resolve problemas, como também nos ajuda a compreender o mundo em que vivemos. É, mas não deixe as coisas por aqui só, não, hein? Não. Abra seu livro, estude a teleaula de hoje e faça os exercícios. A teleaula é muito importante, mas nunca esqueça. O seu estudo é que vai fazer você ter boas notas nos exames finais. Agora é com você. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.